Não posso repousar, amore coro, pensando a tesouro, D'un zi e momento, nois desi tristou, rapen a eu, Nem despearei meu pensamento, Tá simbolo da te, é só um brano, Cattamo forte, tamo, e tamo, e tamo. Tá simbolo da te, é só um brano, Cattamo forte, tamo, e tamo, e tamo. Tá simbolo da te, é só um brano, Tá simbolo da te, é só um brano, Tá simbolo da te, é só um brano, e tamo, e tamo, e tamo. Tá simbolo da te, é só um brano, e tamo. Tá simbolo da te, é só um brano, e tamo. Tá simbolo da te, é só um brano, e tamo, e tamo. Tá simbolo da te, é só um brano, e tamo, e tamo, e tamo. Tá simbolo da te, é só um brano, e tamo, e tamo, e tamo. Cattamo forte, tamo, e tamo, e tamo. Cattamo forte, tamo.